Sai da frente que o buguete tá passando, bebê! Eu tô ligado na sua intenção Pois é, cê só me quer quando não tenho outra opção Será que estou piando em querer insistir? De ter você, amor, todo dia só pra mim Se perguntar eu respondo que sim Se perguntar eu respondo que sim Vá me fazendo de bombeiro de novo Cê só me quer pra apagar seu fogo Pra apagar seu fogo Vá me fazendo de bombeiro de novo Cê só me quer pra apagar seu fogo Pra apagar seu fogo É, eu tô ligado na sua intenção Pois é, cê só me quer quando não tenho outra opção Será que estou piando em querer insistir? De ter você, amor, todo dia só pra mim Se perguntar eu respondo que sim Se perguntar eu respondo que sim Vá me fazendo de bombeiro de novo Cê só me quer pra apagar seu fogo Pra apagar seu fogo Tá me fazendo de bombeiro de novo Cê só me quer pra apagar seu fogo Tá me fazendo de bombeiro de novo Cê só me quer pra apagar seu fogo Pra apagar seu fogo Tá pensando que eu sou garrafa pete, mulher? Me usa e joga fora Essa comigo não Gabriel Fidelis falando de amor Essa é pra aqueles casais que já pensaram em se separar Mas na hora H o amor fala mais alto Ele é um cartório da cidade Um casal se separando E acima da mesa Duas versões, dois contratos e duas canetas Ele todo confiante já chegou Um carro decorado Um carro decorado E um pouco descrente No ouvido de trás Que trilha das grandes Esse é largado Ela chegou com a mãe Se afogando em praça Quando ele a viu Confiança Virou pra queza E o tabelhão perguntando Vocês tem certeza? Tem certeza? Ele levanta Rasga os papéis e sai Ela em choque Se levanta e vai atrás E a rua inteira Vem dele apagar a besteira no vidro Com a camisa Uma vez Ou é assim que o fim Virou em começo Ele levanta Rasga os papéis e sai Ela em choque Se levanta e vai atrás E a rua inteira Vem dele apagar a besteira no vidro Com a camisa Uma vez Ou é assim que o fim Virou em começo Bora! Você é Gabriel Fidelis Falando de amor! Ela chegou com a mãe Se afogando em praça Quando ele a viu Confiança Virou pra queza E o tabelhão perguntando Vocês tem certeza? Tem certeza? Ele levanta Rasga os papéis e sai Ela em choque Se levanta e vai atrás E a rua inteira Vem dele apagar a besteira no vidro Com a camisa Uma vez Ou é assim que o fim Virou em começo Ele levanta Rasga os papéis e sai Ela em choque Se levanta e vai atrás E a rua inteira Vem dele apagar a besteira no vidro Com a camisa Uma vez Ou é assim que o fim Virou em começo Ele levanta Rasga os papéis e sai E a rua inteira Vem dele apagar a besteira no vidro Com a camisa Uma vez Ou é assim que o fim Virou em começo Só sofre de amor E eu não tenho dinheiro Pra tomar pitu Pode beber, pode chorar Só não pode ligar pra eles Acho que encontrei um jeito fácil de fazer você voltar Mas vou confessar eu tô com medo de você e não entender Já tá tudo armado Eu fui discreto pra ninguém desconfiar Mas só vai dar certo se você jurar Não sei arrepender Um lugar que tem a sua cara eu já comprei Já me desliguei de tudo e trouxe Porque eu quero fugir com você Fugir com você Vou te amar desse jeito Sem saber direito no que vai dar Larga tudo e vem comigo Eu tô sentindo vai rolar No verso da carta tem o endereço onde agora estou Ansioso te esperando, amor Essa é pra tomar uma pensando nela Essa é pra tomar uma pensando nela, viu? Olha o corda chonada O lugar que tem a sua cara eu já comprei Já me desliguei de tudo e trouxe Porque eu quero fugir com você Fugir com você Te amar desse jeito Sem saber direito no que vai dar Larga tudo e vem comigo Eu tô sentindo vai rolar No verso da carta tem o endereço onde agora estou Ansioso te esperando, amor Ansioso te esperando, amor Te amar desse jeito Sem saber direito no que vai dar Larga tudo e vem comigo Eu tô sentindo vai rolar No verso da carta tem o endereço onde agora estou Ansioso te esperando, amor Te esperando, amor Te esperando, amor Te esperando, amor Primeiro bar, o sorriso ainda tava na cara Segundo bar, você até flertou com alguém Terceiro bar, você já tava de cara amarrada Do quarto boteco pra frente, você não tava mais bem Será que sei, não percebeu Que a culpa não é do ambiente Nem de quantas já bebeu Tá surgindo aí O que você realmente quer me mudar Só no mundo vai te servir Chama! Vai derramando a água salgada dos olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo Em cada balcão que escolha Vê que não me esqueceu Sua boca perde mais um e o seu coração perde eu Vai derramando a água salgada dos olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo Em cada balcão que escolha Vê que não me esqueceu Sua boca perde mais um e o seu coração perde eu Será que cê não percebeu E a culpa não é do ambiente Nem de quantas cê já bebeu Tá surgindo aí O que você realmente quer me mudar Só no mundo vai te servir Vai derramando a água salgada dos olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo Em cada balcão que escolha Vê que não me esqueceu Sua boca perde mais um e o seu coração perde eu Vai derramando a água salgada dos olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo Em cada balcão que escolha Vê que não me esqueceu Sua boca perde mais um e o seu coração perde eu Vai derramando a água salgada dos olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo Em cada balcão que escolha Vê que não me esqueceu Sua boca perde mais um e o seu coração perde eu Perdi eu Vê que não me esqueceu 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 Você tá beijando por lhe espontânea vingança Só pra me atingir Atingir Vê que não me esqueceu Vê que não me esqueceu Já me falou Eu te amo E hoje me tratar Como ninguém Eu mereço Eu sei Porque foi eu que terminei Você Você tá me vendo Eu detonando essa garrafa Pensei na rua Hoje Pensei na rua Hoje Só pra passar Gaiva Ali eu vi Ali eu vi Que perdi Solução Voltei pra minha caça Ah 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 Você usou Sua língua Pra me acertar Acerto Tá contente Fingiu que o beijo Era bom mesmo Batendo dente Ai, ai, ai De novo não Tá parecendo disco arranhado Na sua boca já ficou cravada Eu vou mudar, eu vou mudar O ars nunca mudou A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cardápio No filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou A gente transa mas não faz amor A cama treina e no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou A gente transa mas não faz amor A cama treina e no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Pouco sentimento Certos amores são assim Muita cena e pouco sentimento A gente briga no supermercado No estacionamento A escolha do cardápio A escolha do cardápio A escolha do cardápio A cama treina e no ritmo lento A cama treina e no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou Desgastou A gente transa mas não faz amor É muita cena e no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento É muita cena e pouco sentimento Desgastou A gente transa mas não faz amor A cama treina e no ritmo lento A cama treina e no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Pouco sentimento Bebê, cadê você? Quero te ver Mostra o card do que a gente faz Estou te esperando mais tarde A localização Te mando por mensagem Eu tô bagunçando a sua vida Você bagunçando a minha dama Olha o tanto que a gente combina A gente faz amor mas não se ama E quando a gente se encontrar Vai ter de tudo Vai ter beijo com pegada Vai ter carinho Vai ter casa revirada Daquele jeito que você já tá ligada E quando a gente se encontrar Vai ter de tudo Vai ter beijo com pegada Vai ter carinho Vai ter casa revirada Daquele jeito que você já tá ligada O meu quarto O meu travesseiro quer te ouvir gritar O meu travesseiro quer te ouvir gritar O meu travesseiro quer te ouvir gritar E quando a gente se encontrar E quando a gente se encontrar Vai ter de tudo Vai ter beijo com pegada Vai ter carinho Vai ter casa revirada Daquele jeito que você já tá ligada Eu tô bagunçando a sua vida Você bagunçando a minha cama Olha o tanto que a gente combina A gente faz amor mas não se ama E quando a gente se encontrar Vai ter de tudo Vai ter beijo com pegada Vai ter carinho Vai ter casa revirada Daquele jeito que você já tá ligada E quando a gente se encontrar Vai ter de tudo Vai ter beijo com pegada Vai ter carinho Vai ter casa revirada Daquele jeito que você já tá ligada O chão do meu quarto Sente falta da sua roupa O meu travesseiro quer te ouvir gritar O lençol da minha cama te atora Você fica linda Você fica linda quando se enrola E quando a gente se encontrar Vai ter de tudo Vai ter beijo com pegada Vai ter carinho Vai ter casa revirada Daquele jeito que você já tá ligada E quando a gente se encontrar Vai ter de tudo Vai ter beijo com pegada Vai ter carinho Vai ter casa revirada Daquele jeito que você já tá ligada E quando a gente se encontrar Vai ter de tudo Vai ter beijo com pegada Vai ter carinho Vai ter casa revirada Daquele jeito que você já tá ligada Amigo, não faz assim com ela Ela não merece isso Ele só chega Porque tem alguém pra perdoar Você colabora E parece que gosta de se machucar Até quando você vai chorar Vai se auto pegar Vai se alcoolizar Tá faltando coragem aí Ele sabe atingir Sabe ergar, corrigir Tem gente que gosta de sofrer No seu caso você parece que ama Ele pisa e cegama Até quando vai se sujeitar Vai se alpando e aceitar Esse amor tóxico E destrói seu psicológico Tem gente que gosta de sofrer No seu caso você parece que ama Ele pisa e cegama Até quando vai se sujeitar Vai se alpando e aceitar Esse amor tóxico Destrói seu psicológico Certos amores nem vale a pena insistir Segue o baile, bebê Ele só chega Porque tem alguém pra perdoar Você colabora E parece que gosta de se machucar Até quando você vai chorar Vai se auto pegar Vai se alcoolizar Tá faltando coragem aí Ele sabe atingir Sabe ergar, corrigir Tem gente que gosta de sofrer No seu caso você parece que ama Ele pisa e cegama Até quando vai se sujeitar Vai se alpando e aceitar Esse amor tóxico Que destrói seu psicológico Tem gente que gosta de sofrer No seu caso você parece que ama Ele pisa e cegama Até quando vai se sujeitar Vai se alpando e aceitar Esse amor tóxico Que destrói seu psicológico Tem gente que gosta de sofrer No seu caso você Até quando vai se sujeitar Vai se alpando e aceitar Esse amor tóxico Que destrói seu psicológico É por isso que eu digo Vem de golpe que eu vou de vítima Eu tô na fase 2 De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando Curtindo nas festas Eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular Ainda dói Ainda dói Por motivo de segurança Mantenha a distância Não tem esperança Pro meu coração Por motivo de segurança Não ligue a noite Com a sua voz doce Não sei te dizer não Eu não sei te dizer não É por isso que eu digo Vem de golpe que eu vou de vítima Repertório novo do Fidelis Fidelis Ainda dói Mas por trás do celular Ainda dói Ainda dói Bora Por motivo de segurança Mantenha a distância Não tem esperança Pro meu coração Por motivo de segurança Por motivo de segurança Não ligue a noite Com a sua voz doce Não sei te dizer não Por motivo de segurança Eu não sei te dizer não Eu não sei te dizer não Anota a placa que o foguete tá passando, bebê Não se faça de desentendida Eu te ligo, você não me atende Quando me sai, você não me liga Faça um rapaporte indecente Vamos sair pra conversar E se o assunto faltar A gente se beija A gente se beija Se eu beijo é golpe Eu sou Neymar Eu caio sempre que igualar Uma safadeza Uma safadeza Eu conto as horas Parto contrário Parto colar Fumar e transar A noite inteira Eu sou Neymar Eu saio Bebê Eu sou Neymar 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 Alô Feirinha O melhor churrasquinho de Camaçaria Bebê Eu não nasci pra ser usado desse jeito Pra enfeitar sua prateleira de brinquedo Não tenho vocação pra ser seu passatempo Querer alguém que me ama 100% Mas quando cê tá por cima vai tudo água abaixo Eu saio da cama mas roubo o espaço Meu coração falando fuja Meu tesão gritando alto Me usa Toma meu corpo e me usa Não quero montadas na rua Eu tenho princípio e conduta mas cê me muda nua Me usa Toma meu corpo e me usa Não quero montadas na rua Eu tenho princípio e conduta mas cê me muda nua Atualiza o paredão e traz uma cachaça pra nós companheiro Tento desviar mas eu não consigo de manhã Retro de noite eu nem fico perguntando onde é que eu vou parar desse jeito Já que você tá violento Eu tento desistir mas não aguento É que você vai por cima e vai tudo abaixo Eu saio da cama mas roubo o espaço Meu coração falando fuja Meu tesão gritando alto Me usa Toma meu corpo e me usa Não quero montadas na rua Eu tenho princípio e conduta mas cê me muda nua Me usa Toma meu corpo e me usa Não quero montadas na rua Eu tenho princípio e conduta mas cê me muda nua Me usa Toma meu corpo e me usa Não quero montadas na rua Eu tenho princípio e conduta mas cê me muda nua Me usa Toma meu corpo e me usa Não quero montadas na rua Eu tenho princípio e conduta mas cê me muda nua Essa é pra abrir uma garrafa de cachaça Aumentar o som E chorar pensando nela Como eu digo ao meu coração Que você não volta mais não Como eu posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim No dia seguinte do fim E no seu lugar uma dor Quem vai tomar conta de mim? E quem é que vai me abraçar? E pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Se você me deixar Não quero sol nem lua Pode levar minha gração de viver Porque de tudo que eu quis Me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Como eu digo ao meu coração Que você não volta mais não Como eu posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim O dia seguinte do fim E no seu lugar uma dor E quem vai tomar conta de mim? E quem é que vai me abraçar? E pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero sol nem lua Pode levar minha gração de viver Porque de tudo que eu quis Me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você É um beijinho Vambora Calma meu parceiro Marquinhos Paredão Cientista do grave Tem que respeitar a empresa Eu tô aqui bebendo em um botequinho De esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Vem bater uma saudade Vem bater uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais Recair Só que agora bebeu Tá sem dignidade Vem bater uma saudade Pra aquelas que o coração ache 99125003 Olha alguém caindo outra vez Lembrei Que tô roboquinhado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando pogada na mesa Degama, Degama, Cerveja Vem com o bebê Vem com o bebê Chica, JV Vem com o bebê Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora o bebê tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu ir caindo outra vez Lembrei que tô boquinhado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando pogada na mesa Lembrei que tô boquinhado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando pogada na mesa Joga baixinho, baixinho, baixinho Lembrei É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando pogada na mesa Lembrei Lembrei que tô boquinhado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando pogada na mesa Lembrei que tô boquinhado É muita raiva misturada com tristeza Quero que prometa e se comprometa Aí procura outro amor em outro planeta Só que eu não te veja sentada na mesa E todavia Ainda tu encontro outra boca A te veja Ai 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 Vou engolir meu coração pra me amar por dentro Que nós dois sabemos que dar sofrimento é percar de tempo Vou transformar decepção em novo começo Passa, deu, queiro, presente, só aceito Amor, eu te prometo, também vou procurar outro amor em outro planeta Guarde seus ciúmes em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, depois a gente aceita Que amores vêm, que amores vão Cê vai pro céu, volta pro chão E quando tá pra se afogar no mar da vida Vem alguém, vem alguém Que se torna ilha E vou engolir meu coração pra me amar por dentro Que nós dois sabemos que tanto sofrimento é percar de tempo É percar de tempo Vou transformar decepção em novo começo Passa, deu, queiro, presente, só aceito Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guarde seus ciúmes em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Primeiro a gente peita, depois a gente aceita Que amores vêm, que amores vão Cê vai pro céu, volta pro chão E quando tá pra se afogar no mar da vida Vem alguém, vem alguém Vem alguém Um rumo engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós dois sabemos que tanto sofrimento É percar de tempo É percar de tempo Vou transformar decepção Em novo começo Passa, deu, queiro, presente, só aceito Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guarde seus ciúmes em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, depois a gente aceita Que amores vêm, que amores vão Cê vai pro céu, volta pro chão E quando tá pra se afogar no mar da vida Vem alguém Vem alguém Que se torna ilha Bora meu parceiro E agora meu parceiro Alisson As cinco produções Bora Conde A firma é forte Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteiro Se comportar como solteiro Dá moral pra qualquer oi E tira uma conta pra dez E tira uma conta pra dez O que era pra achar em dois E pensa na preguiça de sumar Pega a fila no banheiro Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E dá uma chave esquerda Eu vejo seu estresse Pra isso vai ter que forçar um papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seus efeitos Esse dedo na minha cara Pode me xingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta Pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra você ver o tanto que eu perturbo E aí, cê tem certeza se quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Sucesso meu parceiro Tiago Aquilo Olha meu parceiro Tazan Traz e faz beber Alô Moisés Autoprime Vilas O melhor centro automotivo de Vilas do Atlante Pensa na preguiça que saí De se arrumar inteira Se comportar como solteiro Dá moral pra qualquer um Eu tiro uma conta pra dez O que era pra achar em dois E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar asqueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito os seus efeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro Fora! E fora a saudade chata Quem vai bater na sua volta Pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo novo Fora a saudade chata Quem vai bater na sua volta? Pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo novo E fora a saudade chata Quem vai bater na sua volta? E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza? Se quer ficar solteira Ou quer pensar de novo? Gabriel Fidelis, fala do de amor! Gabriel Fidelis, fala do de amor! E aí, cê acha que eu tô criticando? A CIDADE NO BRASIL Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí